Quando penso que na vida chegará o intacto Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, hoje estamos no mês de Maria E neste mês mariano, oitavo dia, oitavo nozinho que fazemos No cinto, no cordão de Maria E hoje, véspera do dia das mães, nono dia da mãe de todas as mães Nono dia, Nossa Senhora, rogai pelas mães vivas e falecidas Quero saudar a todos A você que me acompanha sempre, você que só acompanha no sábado Você que me acompanha pela Rádio Evangelizar, AM 1060, de onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar Em Rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento E nós já começamos homenageando as mães E a mãe de todas as mães, Nossa Senhora Nossa Senhora da Esperança Quero saudar a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro Filhos queridos, vamos juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Diz o Senhor Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro odiou a mim Se fosseis do mundo O mundo gostaria daquilo que lhe pertence Mas vós Batizados Discípulos Não sois deste mundo Porque eu vos escolhi E apartei deste mundo Por isso O mundo vos odeia Lembrai-vos Continua o Senhor a nos dizer O servo não é maior do que o Senhor Se perseguiram a mim Também perseguiram a vós Se guardaram minha palavra Guardarão também a vossa Senhor Somos teus discípulos e somos servos É verdade, somos amigos E ainda mais Compreendemos que Se o mundo vos odiou Também o mundo odiará os cristãos Senhor Jesus Permaneça conosco Nós te pedimos Permaneça no mundo E não nos deixe perecer Amado Deus e Senhor Nós queremos agora invocar o teu nome E pedir Por todas as pessoas que estão rezando Queremos pedir por todas as realidades difíceis Por aqueles que estão agora nos seus lares Acompanhando pelo rádio, pela TV Cada um na sua luta Senhor Deus Dê força a quem está fraco Dê esperança aos desesperançados Senhor Invocamos a tua presença Para dar ânimo Aos que estão desanimados E Senhor Jesus E Senhor Jesus Nós queremos também te pedir De muito modo muito particular Cesse a pandemia Queremos pedir Senhor Pelos desempregados Cesse a violência Queremos pedir Amado Deus e Senhor Por intercessão de Nossa Senhora Nossa Mãe Por todas as mães Por todas as mães Que já faleceram Por intercessão de Nossa Senhora Dá-lhes Senhor Dá-lhes Senhor Um descanso A paz A eternidade contigo Que elas não mereçam o castigo de seus atos Mas que na sua infinita misericórdia Sejam perdoadas Acolhidas E vivam em paz Vivam na eternidade Também queremos pedir pelas mães vivas O que você quer pedir a sua mãe Em nome do Senhor Jesus Por intercessão de Nossa Senhora Saúde, paz Que não se contamine com a Covid-19 Pelas mães que estão isoladas Mães viúvas Mães separadas Mães esquecidas Mas as mães trabalhadoras As mães desempregadas Essa é a realidade Invocamos Senhor o teu nome Invocamos Senhor o teu poder Invocamos Senhor a tua graça Peça filho Aproveite para pedir um final de semana De harmonia De paz Um final de semana Onde a família esteja unida Não só reunida Naqueles que a pandemia permite Sem aglomeração Mas unidas num só coração e na fé É o que te pedimos Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora e na hora de nossa morte Amém Senhor Que sejamos fiéis ao teu amor Que sejamos fiéis na tua graça Manifesta Senhor o teu poder Manifesta Senhor a tua graça Se você está doente Coloque a mão sobre a enfermidade E sinta os milagres Prodígios que o Senhor pode fazer em sua vida É dor de cabeça É dor na perna É fibromialgia É um diagnóstico que você está com medo até de receber Coloque a mão sobre a enfermidade E diga Senhor leva embora Leva embora esse problema físico que eu estou tendo Senhor leva embora Este problema que está me causando tanto sofrimento Tanta dor Amado Deus e Senhor leva embora Todo esse mal Essa angústia que carrego no coração Manifeste teu poder Milagres e prodígios Senhor Filhos queridos Nós só começamos Nós temos partilha de vida Leitura orante Testemunhos E claro Mais um dia No mês de Maria E o nono dia Da novena das mães A mãe de todas as mães Eu volto já E você já rezou pela sua mãe Eu tenho falado que você tem a possibilidade De fazer uma hora de adoração eucarística Para sua mãe Foi o que aconteceu na quinta às 19 horas Está disponível no Youtube Padre Manzotti Youtube Padre Manzotti Vai lá E ainda hoje neste sábado Faça um momento de oração Pela sua mãe Viva ou falecida Pelas mães E não há distância Não há problemas de aglomeração E é gratuito É um presente que você faz Porque você acredita na oração Escolha um momento E faça uma hora de adoração Para sua mãe Os filhos que rezam Pelas mães E com as mães Escute esse testemunho Oi Oi Eu moro em América Oi Rafaela E hoje eu vim aqui Pedir para a Nossa Senhora Carecida Cuidar de todas as mães do mundo Maravilha Perderam o filho Sobre essa doença Isso E que Nossa Senhora de Fátima Está chegando o dia dela Isso E o dia das mães Abençoe todas as mães Que as mães conseguem Até um emprego E que consiga ter um José Na sua vida E eu queria pedir Para Nossa Senhora Segurar os filhos Que já se partiram Igual ela segurou Jesus Agora Eu quero rezar Para todas as mães Isso Ave Maria Cheia de graça Que lindo Bendita as suas ovas Entre as mulheres Bendita as suas Vos filhos Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Peçadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nos braços A mãe Puseram O filho Que lindo Rafaela Que lindo Rafaela Que lindo Rafaela Que linda sua homenagem Para todas as mães E cantando Maria Santa e Chagas E ela lembrou muito bem As mães As mães que perderam os filhos No Covid Que Nossa Senhora Dizia ela Recebam os filhos Como recebeu Jesus Jesus Rezou Cantou Então receba desta criança Da Rafaela Lá de Americana São Paulo Esta mensagem Meu grande abraço Americana Que recebe Que recebe sinal De várias cidades Em volta Parabéns Rafaela Homenagem As mães Luísa Bom dia Luísa Bom dia Padre Sua benção Deus a abençoe Você fala de onde? Onde? Eu falo de Santa Carla Mato Grosso Do Rio do Sul Do Norte Mato Grosso então Isso Isso Meu grande abraço A Luísa Da cidade de Santa Carmen Mato Grosso Como é que você me acompanha ali querida? Pela rádio Vale do Azul FM Tá certo Vale Azul FM Diga lá Luísa Ô Padre Eu queria deixar um testemunho Por favor Dia 8 Hoje está fazendo 5 meses Meu filho sofreu um acidente Tá Ficou internado Dois meses No ponto Ele completou Dois meses Certinho Que ele estava no hospital Ele ganhou alta Hoje ele está em casa Padre Só que ele ainda não fala Não anda A Padre está nervosa De falar com o senhor Ô filha Ô filha Estamos em casa Fica tranquila Primeiro Parabéns Porque amanhã é dia das mães Parabéns a você Viu Obrigada Padre Deus que abençoe É o meu maior Maior presente Eu escutava a voz dele amanhã Mas eu sei que não vai ser possível Mas ele vai conseguir Falar comigo ainda Sim filha E eu quero Eu vou puxar o assunto Do seu filho Eu só queria Você estava nervosa O que aconteceu Com o teu filho Luísa Ele sofreu um acidente De trabalho Padre É Ele foi Ele estava arrumando um pneu De uma plantadeira E estourou nele Ô Deus Né E o socorro Demorou um pouquinho Para socorrer ele Para onde que ele estava Era Ela não tinha hospital perto Né Sim Demorou sete horas Para ele chegar no hospital Mas Eu sei que Deus Indite Padre Na hora Ele passava mensagem Tá bom Luísa Hoje ele está na cama Sim padre Ele está na cama Mas Já está comendo Já estão alimentando Ele já pela boca Né Assim dando comida Né Para ele Entendi E aí ele não fala Não Ainda não Ainda não Ainda não Padre Ele só está arrumando Mas eu tenho fé em Deus Que ele vai falar Quantos anos ele tem Ele está com 34 anos E a mãe Zona Está aí do lado Firme Forte Cuidando Eu vou Vamos rezar juntos Por ele Filha Como é que é o nome dele Sidney Sidney Olha A tua oração Tem muita força Sabe por quê? Quando você reza Nossa Senhora Luísa É coração de mãe Rezando Para um coração de mãe É o que nós vamos fazer agora Luísa Reza comigo Nossa Senhora Nossa Senhora Minha mãe querida Minha mãe querida Minha mãe querida Eu te peço hoje Eu te peço hoje Pelo meu filho Sidney Pelo meu filho Sidney Que ele possa ser curado Que ele possa ser curado Deste acidente no trabalho Deste acidente no trabalho Que ele supere essa doença Que ele supere essa doença E fique sem sequelas Fique sem sequelas Nossa Senhora Eu te peço por esta mãe também E toda a família Que está ao lado Deste homem 34 anos Vítima De um acidente de trabalho Nossa Senhora É uma mãe Que está rezando É uma mãe Que está pedindo Peça a teu filho Nosso Senhor Das Santas Chagas Que ela seja atendida E que o Sidney Se recupere Amém Luisa Mais uma vez Meu abraço carinhoso E como você É a primeira mãe Hoje Véspera Dia das Mães Eu quero Mandar pra você Se você quer aceitar O meu terço Aceito Paz de coração E eu quero então Você depois Não pode desligar Porque eu preciso Do seu endereço E quero mandar pra você Mãezinha Pra que você tenha Muita força E reze com teu filho A recuperação dele Tá bom Tá bom padre Que Deus abençoe Oi Que Deus abençoe Toda minha família Em oração Que todos nós Estão em oração E dia 22 Faz seis meses Que eu perdi Minha mãezinha também Paz Estou mandando Nem química No céu Diga o nome Da mãezinha falecida Célia Célia Que Deus abençoe Meu abraço Luisa Que alma delicada E fervorosa De Santa Carme Mato Grosso Vale Azul FM 104.9 Lucas Bergamine Uma coisa que quero dizer A você Que Deus abençoe Obrigada Diga lá querida Olha só É porque minha filha Ela fez uma mamografia ano passado E fez uma esse ano E cresceu muito Então ela Ela teve que fazer uma biópsia E eu já tirei Um seio E esvaziei as mamas Sim Então Eu fiquei muito preocupada Então me agarrei muito Com a Santa Chaga de Jesus Santo Expedito E a Nossa Senhora de Fátima E graças a Deus Padre Teu negativo Ô Deus É glória a Deus Ô filha Eu fico feliz Só quem sabe O perigo de um câncer Que sabe o que é dizer Graças a Deus Não era Não é Maria Cristina É Ela vai ter que arrancar Entendeu Mas graças a Deus Padre Glória a Deus Isso Ela deu negativo Isso Graças a Deus Me diga o nome dela Filha É Aime Rodrigues Pereira Aine Aime Tá Aime Aime Anotei Filha Eu tenho que ir para o intervalo Tem mais algum pedido de oração? Não Por todas as mães Nossa Senhora Que é a mãe de todas as mães Abençoe todas as mães Do mundo inteiro Tá Tá certo É a gente perder Os seus entes queridos Verdade Fica com Deus Padre Muito obrigado Feliz dia das mães Maria Cristina A você E Pode ter certeza De que o nome da sua filha Estará em oração Aine Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Eu falava com a Maria Cristina Lá de São Gonçalo Rio de Janeiro Rádio Catedral FM 106.7 Minha saudação Cônigo Marcos E São Gonçalo Pertence a Campos de Goitacazes Dom Roberto Francisco Pereira Filhos queridos Você viu hoje Duas mães que rezam Pelos filhos Você viu A Luísa Pelo filho Sidney A Maria Cristina Pela filha Aine Então Eu convido você a rezar pelas mães Estou falando sério Que amanhã talvez vai poder dar um abraço Talvez não Eu não posso Minha mãe Vou abraçá-la no céu Mas a própria pandemia Vai evitar muitos contatos Eu queria que você rezasse pela sua mãe É o maior presente que você pode dar Claro nós estamos rezando aqui Claro eu vou rezar a missa Amanhã tem 8, 9, 10 8, 9, 11, 18 Vamos dar eucaristia a quem vier no santuário Mas você tem a possibilidade Padre eu não sei o que rezar Vai lá no Youtube Pega 50 minutos seu E dedique uma oração para sua mãe Se deixa conduzir nessa adoração do Santíssimo Mãe é mãe E olha posso dizer uma coisa para você Você tem mãe viva? Você tem mãe viva? Tem sacristão Tem coroinha? Tem Dedique-se a mãe Dá uma saudade Oh Deus Reze Abrace Expresse amor Muita gratidão Vai chegar a hora que você quer fazer e não pode É E não tem Como melhor comparar o amor de Deus Do que o amor de mãe Como dizia São Francisco de Assis É amor único Filhos e filhas Ah desculpa gente Não sou filho de chocadeira né E a gente fala de mãe e flui Vamos para a leitura orante E hoje Eu estava com a minha mãe Eu estava com a minha mãe na fila da vacina E nós falávamos sobre nossas aflições Eu falava que eu estava aflita Tentando resolver um problema E ela me falava que estava com uma dor no estômago Que talvez precisasse de uma endoscopia Mas aí chegando em casa Eu liguei o rádio E fui ouvir o padre Reginaldo Às 10 horas da manhã Ele leu no Salmo 55 Sobre as aflições E ele disse assim Minha filha Você que está aflita Que não dorme Que dorme pensando no problema Acorda pensando no problema Vai lá no seu altar Entrega Entrega para o Senhor E eu fiz exatamente isso E no momento em que eu fiz Meu coração ficou leve Eu parei E eu continuo rezando E eu estou feliz Estou leve E em seguida Quando for fazer a benção da água E pensar naquele ente familiar Que estava doente Eu pensei na mamãe Que estava com dor no estômago E ela falou que precisava até de uma endoscopia E não é que o Senhor falou, padre Você, aquele que está precisando de uma endoscopia Não Não é hora de fazer isso Mas vamos rezar por isso Eu fiquei assim Anestesiada com as palavras do Senhor Porque o Espírito Santo foi Sobrou no seu ouvido E contou toda a nossa conversa Que a gente havia tido naquela manhã De terça-feira Obrigado, Deus Obrigada, padre Obrigada, a rádio Evangelizar Meu grande abraço, querida Vanusa Pelo que você fala em relação à palavra E a confirmação No Espírito Santo De uma graça recebida Que Deus abençoe Divinópolis Divinópolis Oh Deus Tende misericórdia de nós E abençoa-nos Repita Deus abençoa-nos Oh Deus Deus abençoa-nos Trata-nos com bondade Assim o mundo inteiro Deus abençoa-nos com bondade Como era no princípio Com bondade americana A Rafaela Ela começou cantando essa música Mas eu quero que você reze agora Pelas mães Sabe a mãe que está tão preocupada Se os filhos devem ou não voltar para a escola É Uma grande preocupação Abre e fecha Devo ou não devo Os filhos que saem para trabalhar As mães que estão vivendo Um coração Difícil Porque o filho que sai E é o perigo de contaminação A violência A bala perdida O coração de mãe é muito aflito E só pode suportar Porque tem muito amor Eu repito O coração de mãe é muito aflito E só suporta Porque tem muito amor Por isso Eu quero que toda mãe Nos seus dissabores e dificuldades Nas suas angústias Como eu disse É desde a criança Se vai ou não para a creche Se vai ou não para a escola Se vai trabalhar Se volta Aquela preocupação terrível Pense em Nossa Senhora Agora com Jesus nos braços Pense em Nossa Senhora Que cuidou de Jesus E pede mãe Me ajude a cuidar Do meu filho Da minha filha Do meu marido Ajude-me mãe A cumprir minha missão A minha missão Aqui na terra A maternidade Ajude-me mãe A ser uma mãe verdadeira E apesar das minhas angústias Eu quero continuar minha missão Mãe Nossas orações por você Mas continue Seu joelho no chão Traz prodígios na terra Eu vou para o intervalo Eu vou para o intervalo Eu volto já Queridos filhos e filhas Mas você percebe Na mão esquerda Na mão esquerda Da campanha Da campanha das santas chagas A chaga da mão esquerda A mansidão e o remédio A paz do coração A paz do coração Tem ali o QR Code Que também pode facilitar muito a sua vida Esse QR Code também ajuda E nós queremos Dizer que Depois mandaremos um mimo E o mimo Será essa linda estampa Para você colocar Na sua parede A moldura você vai colocar Segundo gosto E possibilidade Mas vamos mandar com muito carinho E vai ter até o dia da intronização Comigo Vai ter uma preparação forte Porque na tua casa Quem manda É o senhor das santas chagas Quem cuida É o senhor das santas chagas Segunda etapa da campanha Das santas chagas Faça a sua contribuição Escute esse testemunho Me chamo Daniel Sou de Curitiba, Paraná Andava com a minha fé Um pouco abalada Pelo motivo de não conseguir um emprego Não alcançar meus objetivos Me agarrei de novo A minhas orações Acompanhando o programa Experiência de Deus Fiz a novena de São José E Santo Expedito Quando acabei a novena de Santo Expedito Deu questão de horas Me mandaram um whatsapp Me chamando para uma entrevista Passou dois dias Me chamaram para me contratar Essa é a benção de Deus Pai Todo-Poderoso Que realizou em minha vida Sou muito grato a você Padre Reginaldo Manzotti E toca o sino, Sacristão Toca o sino, Sacristão Olha aí, gente O Daniel De Curitiba Aos homens participando Da quem diz É só mulher que acompanha o Padre Não, meu filho Não só acompanham Como interagem O Daniel Que é de Curitiba Tava com a fé Meia balada Mas se apegou em Jesus Eucarístico Se apegou no Senhor das Santas Enxagas Se apegou em Santo Expedito Ele falou Foi questão de horas O emprego chegou Toca o sino, Sacristão, de novo Ele é de Curitiba Onde nós temos Rádio Evangelizar AM 1060 1430 FM 99.5 Clube 101.5 TV Evangelizar Canal 16 Net 13 É uma benção Só atrás da outra Miriam Que a paz de Jesus esteja com você Esteja com o Padre também Você fala de onde? De Chapecó, Santa Catarina E como que me acompanha? Para a TV Evangelizar 26.1 E pelo Youtube também Canal aberto, gente Em Chapecó Canal 26.1 E pelo Youtube Você é mãe? Sou mãe, graças a Deus Então, desde já Parabéns pelo Dia das Mães Obrigada, Padre Diga, Miriam Padre, eu estava acompanhando o retiro Hum E daí Fui acompanhando E teve um momento Que o Padre disse Que não ia passar pela TV O momento da adoração É E daí eu voltei rapidinho Assim e coloquei Naquele momento O Padre estava dizendo Você peça Peça com fé E daí eu pedi a Deus Que tirasse de mim Esse meu calorão Que eu estava tendo Que era sobre a menopausa, né? Tá Esse calorão E esse frio É uma coisa muito agoniante Eu pedi a Deus Que ele tirasse Nesse momento Eu senti um arrepio E eu tomei posse da graça E dia 7 de maio Fez dois meses Que eu não tenho mais Os sintomas da menopausa Padre Amém Amém, Miriam Amém Graça alcançada É graça testemunhada Toca o sino E não ser cristão E olha, Miriam De fato Você me faz lembrar Que naquele dia Tinham decidido Que iria só Para um sistema Para o ID Mais Mas o meu coração Estava inquieto 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 E na hora Eu falei Não Tem que ser um presente Para todo mundo Nós vamos transmitir E foi quando você Foi Depois voltou Para a televisão E estava lá Por isso E estava E eu disse Para o meu marido Padre Eu disse Ah meu Deus E agora Para onde Que nós amamos A adoração Eu disse Vou receber a graça E aí Está certo Amém Querida Quer deixar alguém Em oração Sim Eu quero deixar O meu sogro Manuel Marcos Eusébio Manuel Marcos Quem mais E Claudecir Manuel Eusébio Meu esposo Eu não escutei O primeiro nome Do seu esposo É Claudecir Claudecir E foi meu sogro Manuel Que disse Que era para mim Acompanhar o padre Que bom filha E olha Parabéns pelo dia das mães Graça recebida Graça testemunhada Meu grande abraço A Chapecó Santa Catarina Graças aos associados Canal aberto 26.1 E Dom Odenir José Magre É o bispo De Chapecó Josélia Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia Meu padre Bom dia De onde você fala Minha querida Eu falo da cidade Ceará Mirim Rio Grande do Norte Padre E como me acompanha Pela rádio 87.9 Vale Verde De Ceará Mirim Meu abraço Ao Vale Verde De Ceará Mirim Você é mãe? Sou mãe padre Parabéns pelo dia das mães Querida Obrigado meu anjo Diga lá minha filha Palavra sua Padre é tanto testemunho Mas eu quero dar Três testemunhos Muito importantes Que é rápido O tempo é pouco Padre Meu primeiro testemunho A cura do Covid Que eu fui contaminada No mês de março Graças a Deus Fui curada Porque eu escuto A sempre do Senhor dizer Jesus Me presefe De ser contaminada Mas se eu for Que eu seja curada Oh padre Fui curada Por completa Amém Padre Tem outra Libertação da minha filha No relacionamento ruim Foi libertada Sério Padre Meu filho José Carlos Na novena de São José Meu filho José Carlos Começou a trabalhar hoje Oh Deus Louvado seja Deus Filha Amém meu padre Amém Então são três testemunhos Você que teve Covid Saiu A sua filha Que estava num relacionamento Ruim Muito ruim E foi libertado Um livramento Tem certas coisas Que são E seu filho Que conseguiu a graça De emprego Hoje O nome dele Se chama José Carlos Padre Na novena de São José Padre Eu sou muito devota Das santas cinco Saiga de meu pai Todo poderoso Mas eu tenho tanto Que te pedir É rápido Fala Padre Eu quero que o senhor Coloque a oração Na sua caixinha de oração Ontem eu te assisti Ao vivo na minha televisão Padre Meu marido Célio Meu irmão Nildo Meu Deus Cunhado Neguinho Elias E meu filho Estão com Meu marido Está Na justiça Com a aposentadoria Minha tia Maria Minha tia Minha tia Beta Tudo esperando a aposentadoria Eu peço Para os senhores Mas espera aí Calma aí Eu anotei Célio Nildo Maria Beta Beta E meu neto Rani S Está com o dinheiro Na justiça Passar aí também Tá bom Minha filha Meu padre Eu queria tanto Escutar o sacristão Tocar o sino Então é você Que tem que pedir Pede você Sacristão Tocar o sino Sacristão Graças ao cançado São graças Testemunhado Obrigado Meu padre Obrigado Feliz dia das mães Para todas as mães Um beijo Minha mãe que está no pé Um cheiro A minha também Um cheiro Minha querida Um beijo no seu coração Ô povo querido Mais Ei do céu Josélia do Ceará Merim Rio Grande do Norte Rádio Vale Verde FM 87.9 Ela citou João Batista O bispo é Dom Jaime Vieira Rocha Natal Filhos queridos É assim Você percebe Como o amor de Deus Invade E como a gente Com pouca coisa É feliz Gente Eu vou para o intervalo E eu volto Nós estamos no oitavo dia Do mês com Maria E hoje é o nono dia Da novena das mães Eu vou para o intervalo Volte comigo Prepare a água E vamos juntos rezar Deus é benção Em nossas vidas Voltamos já Filhos queridos Isso sacristão Tudo hoje para as mães E Nossa Senhora Rádio Rádio Gorutubana AM 1380 De Janaúba Minas Gerais Parabéns Liberdade FM 104.9 Sobralha Minas Gerais Portomar FM 98.5 Ipojuca Pernambuco Solzonsat FM 87.9 Santa Quitéria Ceará Hoje é aniversário De Dom Edilson Soares Nobre Da Diocese De Oeiras Piauí Rádio Tropical FM 87.9 A Naurilândia Mato Grosso do Sul Perdão De Dom Edilson Amanhã Mas eu cito hoje Filho amanhã Não tenho experiência de Deus Mas amanhã você pode me acompanhar Pela TV Pelo Youtube Padre Manzotti Missas 8.11 E as 18 Ora lá E filhos amados Lembrando A nova batalha Ainda dá tempo De você dar de presente Para sua mãe Mas mais Não é só dar para sua mãe Se dê de presente Meu filho Nós vamos A partir de quinta-feira Você vai ver Nós vamos Nos valer muito Oito quintas Eucarística Com as nove armas Da fé É São Bento É isso aí E vamos juntos Está na hora de rezar Rezar A mãe De todas as mães Pede a mãe Que o filho Atende E hoje Oitavo dia Já está com o teu cordão Aí Que eu estou a fitinha Meu filho Você pode ficar Você vai dar de presente Para alguém E quem fez o ano passado Recebeu alguma graça Conte filho Vai lá Conte para nós Eu recebi muitos testemunhos Mas eu gosto Quando você liga aqui 32216060 Dígito 4 Senhor Jesus Este período de pandemia Com fé e esperança Com fé e esperança Mãe Aos doentes Concede saúde Aos aflitos O consolo Afugenta os tormentos e males Que afligem nossas famílias E nossa sociedade Ilumina a mãe Nossos governantes Nas decisões Nas decisões sobre saúde E economia Protege os trabalhadores Socorra os que passam Dificuldades financeiras Nossa Senhora Esperamos Esperamos Confiantes A tua proteção A teu exemplo Nos singimos Diariamente Pela oração Com teu auxílio Clamamos a intervenção Do teu filho Nosso Senhor Jesus Das Santas Chagas Para nos libertar Desta pandemia E outros males Guarda-nos Com os olhos De mãe E conduza-nos Ao novo Pentecostes Amém Oitavo nozinho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Singidos Unidos A Maria Singidos Na oração Nosso cinto A oração Amém Filhos queridos E vamos juntos Nono dia da novena Em favor das mães Vivas e falecidas Rezemos juntos Nono dia Senhor Jesus Que experimentaste A alegria E o conforto De ter uma mãe Aqui na terra E no momento Da cruz No ladeu Obrigado Senhor Clamamos a tua mãe Nesse momento Para que abençoe Todas as mães Diga o nome Diga o nome de sua mãe Vai Vai meu filho Diga o nome da tua mãe Viva ou falecida Nossa senhora Mãe de todas as mães Nós queremos oferecer As nossas mães E consagrá-las Recebas no teu manto Mãe Que as mães biológicas Uma vez tendo gerado A vida Se empenhe em gerar Para a graça Que as mães Do coração Posso compreender Aceitar E educar Os filhos Na fé De Deus E da igreja Pedimos também Pelas mulheres Que desejam O dom Da gravidez O dom Da maternidade Dai esta graça Que tanto desejam Nossa senhora Fazei que Um que as mães A tomem Como exemplo De amor Educação Dos filhos Também pedimos Por aquelas Que já morreram Diga o nome De sua mãe Dai-lhe senhor O descanso eterno E a luz Perpétua As ilumine Descanse em paz Amém Ô nossa senhora Pedimos a tua Intercessão Na nossa vida Nessa graça Que estamos pedindo Mãe Atenda-nos Nossa senhora Mãe De todas as mães Rogai por nós Nossa senhora Mãe Mãe de todas as mães Rogai por nós Nossa senhora Rogai por nós Santa mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo O senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Jesus Jesus das santas De harmonia De paz Dentro de casa Harmonia Paz na família Em nome do pai Do filho Do espírito santo Feliz dia das mães E olha Minha sugestão Reze pelas mães Vai lá no youtube São as imagens Reze pelas mães É o maior presente Que você pode dar a elas Evangelizar É prestígio Mãe de todas as mães 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 Mãe de todas as mães